Bom dia! Começa amanhã a terceira amostra do projeto Bambu. O evento, que será no campus da Unesp, contará com uma feira para a venda de objetos feitos com vegetal, além da exposição de produtos dos projetos de extensão da Universidade. A entrada é gratuita, das 9 da manhã às 10 da noite. O evento também oferece duas oficinas, uma sobre plantio e outra sobre cestaria. Os interessados em participar das oficinas podem se inscrever pelo telefone 3103-6121 ou por e-mail. A inscrição custa R$ 30,00 com certificado e material da oficina. O Unesp informa volta a qualquer momento com outras notícias.